O que que é isso? Quer dizer então que foi ele que pegou a sandália do meu marido, né? E essa sandália sumiu alguns dias lá de casa. Ah, mas eu vou tirar essa sandália do pé dele nem que seja a força. Oi vizinho. Oi vizinha, tudo bem? Aonde foi que você conseguiu essa sandália aí, hein? Ah, essa sandália? Eu comprei. Então quer dizer que essa sandália aí é mesmo sua? Sim, tenho certeza. Sua sandália? Você tem certeza mesmo que essa sandália aí é sua? Porque não faz nem uma semana que eu comprei uma sandália igualzinha a essa daí pro meu marido e ela já sumiu. Olha vizinho, eu não tenho nada a ver com seus problemas. E eu não tenho culpa se a loja vende sandálias iguais. Essa aqui, ela é minha e me deixa em paz. Olha, você acha mesmo que eu vou acreditar nessa sua conversinha? Anda logo, me dá a sandália do meu marido, cuida. Olha, moça, eu não sei qual é o seu problema, mas essa sandália aqui, ela é minha. Ah, então quer dizer que você tá dizendo que eu tenho problema? Olha aqui o meu problema, ó. Me dá isso aqui. Solta, solta, tá louco, tá louco? Deixa minha sandália. Essa sandália aqui é do meu marido e para de pegar as coisas dos outros, viu? Nossa, mas que mulher maluca, viu? Vamos fazer agora descalço. Agora ela já chega pegando a sandália da gente. Ah, Deus me livre. Oi, amor. Você não vai acreditar. Eu achei a sua sandália, aquela que sumiu lá de casa semana passada, você lembra? Pois é, com quem tava, você não vai acreditar. Tava com aquele nosso vizinho lá. Pois é, eu peguei, cheguei lá, peguei e tomei a sandália dele. Agora eu tô com ela aqui, ó. É a sua sandália, é ela mesmo. Se eu tenho certeza se era a sua, mas é claro que eu tenho certeza, meu bem. Foi eu mesma que comprei pra você, lembra? Ah, meu bem, é claro que eu não ia chegar lá acusando os outros assim, não. Eu só peguei porque realmente é a sua. Amor, por favor, né? Eu já peguei, ponto final, é a sua e pronto, eu vou levar pra casa. Tá, amor, tá, tchau. Mas é claro que é a dele. Eu nunca me enganaria, né? Porque foi eu mesma que comprei. Deixa eu ir. Eu, hein? Já sei o que eu vou fazer. Eu não sei bem onde ela mora, mas eu sei onde onde ela fica. Vou lá falar com ele. O que é que foi que houve, mano? Quanto a tua sandália, por que você tá andando descalço assim? Pois é, foi sua irmã que chegou lá na pracinha onde eu tava lá e tomou a minha sandália, dizendo que era do marido dela. Inclusive a minha sandália é igualzinha a sua. Pois é, Surian, essa sandália aqui é do marido dela e foi ela que me emprestou semana passada. Como é que é? Ela te emprestou? Então, meu amigo, acho que ela confundiu as sandálias. Sim, deve ser algum engano dela mesmo, né? E ela só me emprestou essa sandália porque quando eu fui na casa dela, eu falei que tinha gostado da sandália e ela falou pode pegar emprestado, meu marido quase não usa. Então foi isso que aconteceu. Pois é, meu amigo, ela arrancou a sandália do meu pé dizendo que tinha certeza que era do marido dela e ainda disse pra mim pra não me pegar as coisas dos outros, sendo que a sandália era minha. Surian, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pra ela e vou pedir pra ela vir aqui, tá bom? Que era, meu irmão, que você me chamou aqui com tanta urgência e por que ele tá aqui? Sabe por que ele tá aqui, minha irmã? Pra você resolver o assunto da sandália, né? Moço, você não se cansa não, esse assunto já foi resolvido. Moço, aquela sandália era minha, você se confundiu, eu quero ela de volta. Eu não me confundi foi nada, eu mesma comprei aquela sandália e assim do nada ela some e aparece no seu pé. Que estranho então, hein? Já olhou pro pé do seu irmão? A sandália que ele tá usando é igualzinha a minha, a sandália que você arrancou do meu pé. Que sandália é essa, Regis? Ah, essa sandália aqui é do seu marido e foi você mesmo que me emprestou, lembra? Essa sandália é do meu marido? Sim, Carol, e não se faça desentendida, né? Ah, sim, é verdade, meu irmão, eu te emprestei mesmo essa sandália, eu esqueci, só que agora eu me lembrei, né? E moço, me desculpa, viu, pelo que eu fiz com você e a sua sandália eu vou devolver, eu vou entregar pro meu irmão e depois você passa e pega com ele, tá bom? Tudo bem, moço, espero que você tenha aprendido a lição que não existe só uma sandália do mesmo jeito no mundo e deixa eu ir que isso aqui já me estressou demais. Que coisa feia, né, Carol? O que você fez aí, ficou falando que a sandália era sua, do seu marido, fez a maior confusão e a sandália era do rapaz, né? Quer saber de uma coisa? Pega aqui a sandália do seu marido e eu não vou pegar mais nada do seu emprestado e pode ir embora daqui, que papelão, hein?